Essa é a música E adivinha quem já tá e outro que já esqueceu Nem você nem eu, nem você nem eu Adivinha quem já superou depois que perdeu Nem você nem eu, nem você nem eu Vitor Fernandes, irmão, acertou de novo Sabe quem terminou, quem disse acabou Que nunca mais ia querer viver, foi você Sabe quem se vingou, na parra se jogou E espalhou que o nosso amor morreu E adivinha quem já tá e outro que já esqueceu Nem você nem eu, nem você nem eu E adivinha quem já superou depois que perdeu Nem você nem eu, nem você nem eu Imagina C2, Massara Barraca, Ultra Provação de Avento 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 Provação de Avento